2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Que da hora esse tema hein galera Saca só Onde o freestyle estará daqui 5 anos Disserte sobre esse tema Se Deus quiser né mano Magulho é só positividade Deixa a gente sonhar, vamos lá, vamos lá Apolo 30 segundos, DJ Dunda Sorta nós Vamos que vamos, boa noite pra geral daquele jetão O freestyle de um tempo nunca foi frágil Os moleque no raciocínio sempre foi mais ágil Mas a gente quer ir além, poder ganhar um cachê E em vez de rima na roda também poder lotar um estádio Daqui 5 anos eu vou tá com os mesmos 5 manos Que tavam comigo na hora dos danos Mas junto com os meus mano eu quero ser milionário Ganhar dinheiro com rap sem ser estelionatário E ver todo mundo bem crescendo junto Já que hip hop é isso, é família, é conjunto Daqui 5 anos vou tá com ideia na mente Igual eu sempre tive, cada rima é uma bala no pente Meu pai amado Agora é contido o memória e o que? Onde o freestyle estará daqui 5 anos? Aê Ó, ó Ó, ó Onde o freestyle vai estar daqui a 5 anos Vai tá em todos os acertos, deixa de lado os enganos E vai pra uma TV aberta Pra mostrar que os freestyleros também todos somos poetas Aí, sem maldade no instrumental Imagina a batalha da aldeia após o jornal nacional Ia ser mó viagem, ia ser mó da hora A gente faz a rima, aqui já revigora Tô mais pesado que obelix Freestyle é matéria de faculdade Pesquisa, batalha, matrix Aí, tá tendo estudado, improvisado Por isso que eu faço o meu verso e tô aconchegado Que o freestyle esteja longe, sem sequela Mas que ele nunca esteja tão distante da favela Ai, meu boado Primeiro round muito foda, galerinha Máximo respeito E admiração por esses poetas aqui, certo? Porque quando vai falar de batalha de consciência Quando é tema, mano Não é fácil não, parceiro Porque você tem que dissertar o puro freestyle, mano É o puro freestyle Apolo começou Yongui terminou Um minuto pra você de casa Decidir aí, ó Enquete valendo 1 a 0 Yongui com a galera de casa Bora pros jurados Mikezinho e Jafari 3, 2, 1 1 a 0 Yongui Terminou Começa Agora você escolhe o tema, meu parceiro Olha só São temas atuais e muito importantes de serem discutidos Porque se você for ver Há um ano atrás as batalhas de temas Não tinham mais ou menos essa frase aqui dentro dos temas Cultura do cancelamento Esse é um termo novo, né Um termo de 2020 e 2021 aí Tá ligado? Mais ou menos aí Então, ó 30 segundos Yongui Sobre o tema Cultura do cancelamento D-d-d-d-d-d-d-d Bum-da Cancelamento Disso eu lembrei Por isso não abala a estrutura Cancelamento é só com a internet Imagina na época da ditadura Sabe por quê? Vou te explicar Porque essa rima não tira paz É 64 era ditadura As fases de cancelamento eram reais Aí Sabe por quê? Na mente agora que não dá lag Geração que quer cobrar todo mundo Quando só posta uma hashtag Isso que é foda De eu falar Sabe por quê? Minha rima é plena Se eu falar merda vão me cancelar Então peço uma permissão para Lumena Aí Cancelamento é isso que rola? Então pode pá É aquelas fitas Falou de cancelamento Eu lembrei da Carol 30 segundos Apolo O termo é cultura do cancelamento Aí Mal conheço tem pouco tempo Eu já odeio essa tal de cultura Canceladora Porque com o dedo e um sinal de wi-fi Na mão todo mundo tem uma metralhadora Isso que é foda Os cara quer criticar todo mundo Isso Apolo não permite É aquela frase Quem errou atira a primeira pedra Ou faça o primeiro tweet É Assim que eles gostam hoje em dia De vir com essa covardia Todo mundo aqui já errou um dia É Como o Racionais disse um dia Após o outro dia Pra se consertar Porque eu sei Que na internet Eu não fico Bostejando pelos dedos Já que eles querem acertar Seu ponto frágil E te fragilizar Através dos seus medos E Enquanto isso Eu sigo bem calmo Eu não quero a cultura do cancelamento Prefiro ajudar meus irmãos E dar um abraço Pra propagar a cultura do acolhimento Essa é a ideia Certo? Você que tá assistindo Batalha da Consciência Juntamente com a BDA É algo aí Pra agregar na vida de cada um Principalmente você Que fica bostejando No nosso chat Toda batalha Fica xingando nós Reclamando de tudo Da vida Mano Pelo amor de Deus Seja mais coerente Com a vida Meu mano Yonggi Começou Meu mano Apolo Respondeu Certo? Então mano Segundo round Votação valendo Quero ver você participar Bora votar família Enquete tá rolando Se não tiver aparecendo Uma enquete aí Por favor Dá um F5 Atualiza aí O navegador Ou o aplicativo É isso mano Vamos que vamos Cachorrada Bora participar Galera de casa Foi com o Apolo Jurados Três Dois Um Terceiro round Na casa Sorta a fumaça Sorta a fumaça Que o terceiro round É sangue É dois 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 Manchester City Mas cê perde Netru É hoje Que o demônio Vermelho Vai te mandar Pro céu azul Sabe por que? E mano Isso aqui é contratempo Eu friso Meu pé na sua cara Cultura do estacionamento Ah mano Cala a boca Você acha que é bom Mano Beat Agora você não Manteve sua essência Se você não sabe O Diavo Revealho É o Manchester United Isso tudo é referência Mas calma É Arsenal Fábrica de bico Assinal de fuzil novo Só que se eu jogo no Arsenal Sou Tcherny Henrique Calando a boca De todos os baba-ovo Você cala a boca Dos baba-ovo Sem maldade Camarada Não é o planos Cê vai ser que nem Um zóio de gato Seu freestyle já morreu Há cinco anos E faz cinco anos Que se apanha pra mim Porque você é o mais ruim Sem maldade Camarada Que é improvisada Façamos assim Zóio de gato Isso é um fato Faço história no microfone Zóio de gato Morreu há cinco anos E há cinco anos Cê não esquece meu nome O que adianta filhão Se agora meu mano Entenda Que Mesmo você me matando E querendo fazer eu sumir Não morre como lenda Sabe por que você aqui não é bom Não esqueça o seu nome Vai pro quadro negro Conta o nome Após cada réveillon Aí Sem maldade Camarada Sabe por que você não é ligeiro Zóio de gato Você é zóio gordo Você quer buchicho Eu quero dinheiro Pô Cê quer dinheiro Mas na água banca Você nunca inteira Que adianta Se cê quer dinheiro Mas com seus amigos Você não prospera Eu já te espanquei Na batalha da leste Que ela de Itaquera Cê quer ser O zóio de gato Eu tenho visão Zóio de Tandera Você é o zóio de Tandera Sabe que agora Você é a para Quem assistiu Thundercat Cê perde a batalha Hoje corre mais do que a Chitara Sem maldade de camarada Por que você tá no lote Eu falei que ele corre igual Chitara Matei MC que só faz Chitpote Cala a boca Mano Eu te espanquei Aqui no Brasil Você fala de Thundercat Eu só sou Thundercultura Eu sou tipo Furacão 2000 Te atropelando Mas cê sabe que eu sou inteligente Como eu disse Furacão 2000 Só que é dois mil anos Luz à sua frente Prrrrrrr Aaaaaau Meus amigos Nasce no respeito Família É disso que o Brasil gosta Certo? Vai dar medo Vai dar medo É isso É isso Votação terceiro round Você de casa decide Juntamente com os jurados da noite Bora família Olha só Ae Tio Bob Trajadão De Batalha da Aldeia Certo? Lá no nosso site Tá tendo todos os produtos Em queima de estoque Pois vamos lançar A segunda coleção aí Certo? Em breve Então tá tudo com 50% de desconto Mano Tudo Buné Camiseta Shoulder bag Bucket Moletom Tá ligado? Gorro Chinelo Tudo na metade do preço Então velho Batalhadaldeia.com.br Lá te dá acesso a loja E lá você consegue tudo isso Em 50% de desconto Só isso Quero ver Geral Trajadão Todo mundo que tá aí O Brasil inteiro comprando É nóis Tamo junto Valeu Galera de casa Foi com o Apolo Eu quero ver os jurados 3 2 1 Apolo Próxima fase Máximo respeito E ougui Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada